Meu povo do céu, hoje eu fiquei, eu nunca aconteceu isso em nenhum vídeo meu, aconteceu uma vez só, mas nada tão notório, tão agressivo. Eu fiz um vídeo do Playstation 5 ontem, Playstation 5 Pro, informando que pra você ter um Playstation 5 Pro, ó, além de você ter ele, lógico, você tem que ter uma TV top, tem que ter uma TV top sim, uma OLED, essas mais modernas, tem que ter, pra rodar 120, 144 Hz, taxa de atualização altíssima. Meu do céu, a hora que eu fui ver, tô fazendo esse vídeo aqui, logo em seguida eu fui ver os comentários, porque eu não entendo nada do assunto, o que você tá falando é merda, não sei o que lá, mas tipo me esculachando, eu até peguei e bloqueei os comentários, né, eu falei, meu, eu vou apagar esse vídeo, né, mas antes eu falei, vou tirar a informação certa, né, antes de eu fazer qualquer vídeo, eu faço um levantamento de uns 3, 4 dias pesquisando o que eu vou falar no vídeo, pra trazer coisa verídica, não vou inventar nada. Mas fiquei tanto, tanto, tanto mensagem, falei, meu, vou fuçar lá de novo, eu acho que falei coisa errada, fui tudo lá de novo, principalmente nos sites americanos, cara, tem que ter, é claro, eu acho que a pessoa às vezes não pesquisa antes, ela vê o vídeo lá, fala assim, a pessoa tem uma TV normal, eu acho que o Playstation 5 Pro vai, ele vai rodar, vai rodar bonitinho, mas não vai aparecer todo o potencial dele. Se você colocar uma TV OLED e uma LCD, eu fiz isso lá na loja do meu amigo, é outro jogo, parece que até o Playstation 5 normal, se você rodar numa TV de LCD e uma no OLED, a diferença é gritante, dá uma diferença gigante, foi isso que eu quis falar. Agora me esculacharam lá, cara, ô louco, o que eu tô falando, gente, como eu falei, eu pesquiso muito antes de trazer alguma coisa pro canal, o que eu tô falando é verídico, você tem que ter uma TV boa pra rodar esses videogames modernos, seja o Playstation 5 normal, o Playstation 5 Pro, o Xbox, série X, mas ele vai rodar em qualquer TV, mas eu falo pra aproveitar o potencial máximo, é isso que eu falei só, não precisa ser agressivo, meu Deus do céu, vou, não sei se eu abro os comentários lá, ou fecho fechado, não sei, mas eu só vim me retratar e pra vocês terem calma, dá uma pesquisada antes de falar lá nos comentários, calma, gente, é só um vídeo, é só uma opinião minha, entendeu? Só isso! Falou, valeu!